E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Praticamente, vou dizer que 97% já estou recuperado Foi apenas uma infecção na minha garganta, nada de corona Hoje em dia qualquer gripe que você pega, você já fica preocupado com medo Mas graças a Deus, não tem como, não tem como eu pegar coronavírus se eu nem saio de casa Eu tenho uma mente que vem me cuidando bastante E os momentos que eu saio é bastante cuidado Mas não tem chance não Tudo começou por conta do computador Que realmente tive um prejuízo aí grande com o notebook Simplesmente foi um álcool em gel que saiu muito caro pra mim Quase 400 reais, vou ter que trocar todo o teclado Tá em manutenção E eu tive que ir nesse depósito, como eu expliquei no vídeo anterior Tentar arrumar um computador, uma CPU pra tentar passar os vídeos pra vocês Eu não gosto de estar gravando, postando pelo celular É muito ruim E o celular é bem lento E esse depósito tá fechado lá há mais de 5 anos E a terra e acho que também o clima aqui Uma hora tá quente, uma hora tá frio Acabou atacando minha garganta Então tomei alguns amoxilina aí E tô praticamente Vamos dizer que uns 97, 98% aí Já recuperado Tava evitando Como eu digo pra vocês Basicamente sou eu que Tomo de conta da criação Sou eu que faço toda a limpeza E como vocês estão vendo Passei aí quase uma semana, duas parado Não tenho como Não tinha, na verdade, como tá limpando Ao redor Justamente garganta inflamada Qualquer poeirinha Vocês sabem como é, complica Olha como é que tá a criação Então Basicamente Eu só vinha Trocar água A comida E voltava pra ficar em repouso E como vocês podem ver A criação Se o dono não tiver no pé da criação Fica praticamente assim Então hoje é o dia Com aquela velha máscara Vou botar a máscara aqui Pra não atacar minha garganta Vou dar uma geral aqui Dar uma varrida legal Aqui E vou melhorar essa situação Porque eu fico muito incomodado Eu tava muito triste Não pelos acontecidos Mas por não poder Tá aqui 24 horas na minha criação Que é onde eu me sinto bem E É isso Saúde Você não pode brincar Tem que se cuidar Mas graças a Deus Eu tava vindo Botar água e a comida pras aves E apenas o ambiente Aqui do meu criatório Que ficou um pouco Abandonado Não tinha como Tá varrendo Justamente porque Tava febre E a garganta tampada Então tive que ficar Realmente isolado Longe De qualquer tipo de poeira Até agora Não era pra Pra tá fazendo isso Porque ainda não tô 100% Mas eu não aguento Eu não aguento Não aguento gente Ver E não fazer Eu não aguento Ficar olhando assim Eu fico muito incomodado Com sujeira Uma coisa que eu não gosto É de sujeira Então eu vou tentar Dar uma geral Aqui no máximo Que der E vou mostrando Pra vocês Tipo aquelas reprises Como vai No andar da carruagem Aí Vou fazendo Pequenos vídeos E mostrando Como é que tá ficando O criatório Aí do GV Que tá voltando 100% aí Pra tá dando dica E mostrando pra vocês Como é que anda Aqui a criação Graças a Deus Mesmo afastado Das aves Tá Saindo tudo Como eu queria E bora ver Como é que vai dar Então já já eu volto Mostrando um pouco Os tópicos aí Dando aquelas reprises Pra não ficar muito longo O vídeo Pois é meus amigos A trabalhada foi grande Tá aqui Já juntei aqui Em poções Olha aí Como tava sujo O nosso ambiente aqui Aqui é o meu lixo Que eu sempre deixo aqui Então dei uma geral Em volta dos viveiros Então já dei aquela Bela, bela de uma varrida Agora eu vou limpar também Vou recolher Nessa sujeira E vou agora também Limpar Ali o O viveiro das burguesas Ali sim Tá um pouco sujo Aqui sou eu que coloco Pra o filhote tá comendo E aqui É sujo mesmo Então Vou dar uma geral também Nesse lado Do viveiro agora Minhas aguinhas Os periquitos aqui A maioria Tô até um pouco cansado Como eu falei pra vocês Eu ainda não tô 100% Mas Eu não aguento ver isso então os periquitos aqui eles já estão praticamente as fêmeas estão praticamente aí, não todas mas a maioria já está entrando já está com ovo, não estou olhando as caixas, não estou olhando vou mudar o meu jeito de agir ultimamente eu creio que eu estou pensando mais em visualização estou pensando mais em agradar então a ninhada que eu tirei há um mês atrás praticamente perdi todos aqueles filhotes e esse tempo que eu passei doente eu passei assistindo alguns vídeos antigos meus tentando lembrar aquela essência de antigamente onde eu não tinha esse processo de estar toda hora contando o ovo eu não tinha esse processo de estar mostrando quantos ovos tinha ali no vídeo de estar limpando a caixa então e antigamente eu tirava filhotes direto saia filhotes aí como minha mãe também percebeu ela até falou assim que antigamente eu não tinha essa frequência de estar olhando caixa e era filhote e a vontade de sair das caixas pelo meu método que eu usava antigamente e hoje eu acho que pensando em visualização pensando em agradar então eu desviei esse foco e eu vou tentar recuperar essa essência que eu tinha no meu canal então não vou estar olhando caixas não vou estar olhando quantos ovos tem como é que vai andar eu vou deixar agir naturalmente vou trazer aquele método que eu sempre defendi da natureza onde a mãe cuida onde a mãe limpa a caixa onde a mãe ela trata de fazer tudo na natureza essas aves soltas elas não tem contato com o ser humano então eu vou tentar trazer isso para o meu canal novamente eu sei que vai ter críticas tem aqueles que defendem a limpeza da caixa tem aqueles que defendem fazer ovoscopia tem aqueles que assim cada um tem um método de pensar tem um método de agir um método de cuidar então vendo esses vídeos antigamente esses vídeos bem antes assim que eu comecei aqui no canal e vou tentar trazer um pouco disso novamente dar essa recuperada e vou fazer essa criação como meu teste minha linhada passada eu praticamente perdi os 3 ou 4 filhotes fiquei triste mas eu já tinha percebido que os filhotes não estavam 100% eles não nasceram 100% e assim acontece a vida do criador é essa uma hora você se dá bem uma hora você perde uma hora você cria bem uma hora sai filhote com deficiência na perna sempre acontece alguma coisa só vai acontecer realmente quem cria então é basicamente isso vou agora estar recolhendo esse lixo aqui estou um pouco ofegante realmente usando um máscara e ainda não tanto 100% bate aquele cansaço então está aqui minhas 4 calopsitas que eu ainda queria quero tirar daqui mas no momento tive esses prejuízos não posso gastar o dinheiro do periquito inglês aqui em salgueiro não está tendo eu entrei em contato novamente com o vendedor das agaporme ele falou que daqui a duas semanas pode ser que chegue lá não tem mas pode ser e não é em salgueiro é na cidade vizinha aqui pro lado do Ceará em Juazeiro do Norte e eu entrei em contato ele disse que daqui a duas semanas pode ser que chegue o dinheiro está guardado não mexer promessa como eu sempre falo sempre eu prometo sempre eu cumpro o problema é que com esse coronavírus no mundo aí tanto está difícil tem até lugar aqui na minha cidade que nem país isso tem eu fui numa casa de ração que eu sou acostumado a vender minhas aves e a comprar lá alimento e está em falta um país o senhor disse que está há dois meses que não chega procurei ontem na cidade um país em alguns lugares está 8 reais o quilo quando eu cheguei que eu vi 8 reais já bateu uma tristeza em mim ontem quando eu cheguei 8 reais o quilo pronto um quilo eu gasto aqui em 3, 4 dias então já bateu uma tristeza mas eu rodei na minha cidade até encontrar a 5 reais o quilo é o preço que eu já comprava antes então aproveitei e mandei botar logo 20 reais aí de país comprei aquelas sementes que eu sempre misturo para vocês aquilo que é uma variedade de sementes para não dizer que é mentira está aqui aqui tem 10 reais mandei colocar 10 reais de painça olha o tamanho tem 10 reais aqui nesse saque tem outro saco desse lá em cima aqui eu coloco o painça e faço a minha mistura com as sementes que já vem é uma variedade e faço minha ração então realmente quem cria quantidade está sofrendo um pouco em questão de preço quem cria 2, 3 como um agaporniassin não sente tanto mas quem cria em quantidade está sofrendo um pouco com o aumento do painço do alpiste e é isso a gente tem que enfrentar aí para não poder chegar o momento de vender nossas aves de parar então vou deixar de enrolação vou continuar aqui a minha limpeza então vou recolher e já já vou fazer a limpeza aqui nas burguesas e já já nós vamos aqui para o meu mascote que ainda está aqui e já já eu volto com o vídeo novamente então volto já então está aqui foi feita a limpeza como eu falei para vocês fiz a limpeza usando a colher de pedreiro como está aqui fiz a raspagem então as burguesas já estão aí limpo aqui está o filhotão eu acredito que os pais acabaram pisando nele ele acabou machucando a patinha dele a perrinha geralmente quando acontece isso ou ele cai do ninho mas como o ninho está aqui embaixo não tem como eu acredito que os pais pisaram nele pisaram nele e aí ele sente aquela sente o incômodo na perna e acaba ficando deitadinho então além de vir botar comida todo dia para ele já está comendo só eu também sou eu que dou água a ele então todo dia eu faço aqui eu eu pego pelas penas aqui pelas asas com muito cuidado para não quebrar e levanto um pouquinho para forçar e está incentivando para não atrofiar não ficar dura a perninha dele e aqui eu vou ajudando é tipo uma fisioterapia e vou forçando para que ele comece a andar então acredito que seja um incômodo não chegou a quebrar então aqui eu vou todo dia fazendo esse mesmo processo um pouquinho todo dia dou só um apoio nas asas é meio que como se fosse uma fisioterapia já vejo que ele vai ficando em pé é isso sempre acontece alguma coisa você tem que estar sempre reinventando e tendo cuidado então todo dia dou essa forçazinha é meio que uma fisioterapia para estar estimulando ele andar ele já está ficando em pézinho e é isso já está grandinho vou já já colocar mais uma semente aqui para ele já está bem grandinho mansinho já está acostumado aqui com o pai todo dia eu venho coloco comida coloco no sol também é muito importante o solzinho quando é filhote então deixei lá aqui com os pais passo o dia aí já já vou colocar uma semente aqui para ele ele já está pegando só a água eu ajudo já que ele não está andando firmezinho eu venho e ajudo isso aí é os pais os pais já estão cantando acredito que logo logo vai ter ovo e eu tenho que arrumar um lugar maior para essas aves esse viveiro aqui não é adequado só está faltando dinheiro para eu poder colocar muito é muito projeto para pouco dinheiro então eu quero arrumar um lugar porque esse lugar está muito pequeno para o tamanho dessas aves então meus amigos para o vídeo não ficar muito longo foi o vídeo de hoje acabei de fazer aqui fiz aquela velha limpeza graças a Deus Deus me deu força não estou 100% mas não gosto de estar vendo sujeira na criação vou agora dar início a trocar água colocar comida mas isso vocês já sabem é um procedimento que eu já ensinei como é que eu faço então é basicamente isso as agapornas estão ali na casinha que elas quebraram todas e é isso espero que vocês gostem estou voltando 100% eu acredito que semana agora eu vou estar normalizando com os vídeos peço desculpa a todos vocês pela demora mas infelizmente passei esses dias meio doente e estou me recuperando estou me recuperando não estou 100% mas graças a Deus Deus me livrou dessa doença foi apenas a inflamação na minha garganta e é isso estou voltando firme e forte se Deus permitir estando aqui trazendo conhecimento um pouco do meu manejo e explicando para vocês como é o dia a dia aqui da minha criação então espero que vocês gostem quem está chegando agora no canal seja bem vindo cada dia a família a família GV cresce e é isso espero estar ajudando a todos vocês e é claro a todos vocês que são inscritos do canal do GV muito obrigado que mesmo sem o GV está aqui trazendo um vídeo todos os dias mas representaram no último vídeo as setinhas que tem lá do Youtube estava tudo vermelha e com essa minha falta de vídeo não sei o que foi que aconteceu acho que não sei o número de visualização começou a aumentar nos vídeos anteriores e a setinha hoje está tudo verdinha então mesmo doente vocês aí são fera mesmo são fera demais fiquei bastante feliz mas é isso espero que vocês gostem mais um vídeo simples humilde e é isso é o que eu sou vi alguns comentários porque não tem edição porque isso porque aquilo é eu não vou fazer edição está com muito esses enfeitos essas coisas a intenção do canal é simplesmente trazer o dia a dia trazer conhecimento e ajudar então eu consigo fazer tudo isso com essa simples humildade é um vídeo bem simples e espero estar sempre ajudando a todos vocês então um abraço fiquem com Deus e não esquece essa semana acredito que eu vou estar normalizando com a frequência de vídeos um abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus permitir